Olá, hoje o Ponto Org vai mostrar um projeto que tem como objetivo resgatar a dignidade e os direitos humanos das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. O ponto de partida é esse ônibus que nós vamos conhecer no programa de hoje. O ônibus é o ponto de partida do projeto Sede de Amor. Foi adaptado para ter dois chuveiros e estrutura para receber pessoas que estão em situação de rua em Florianópolis. Toda segunda-feira eles são acolhidos. Arthur está há três meses vivendo nas ruas. Aqui tem oportunidade para tomar banho, ganhar roupas novas e alimentação preparada com carinho. Harmonia, tem muita paz aqui, muita, muita paz mesmo. As mocinhas ali, tem uma outra mocinha ali que eu chamo de avó, ela. Eles amam a gente como se fossem os filhos deles. É essa a parte que eu mais gosto, eles amam como se fossem os filhos deles. A gente traça um plano junto com eles, que eu quero retornar para a família, eu quero ser internado, eu quero uma documentação. Então a gente ou faz os encaminhamentos via resgate ou no centro pop que dão todo o apoio para que a gente viabilize essa condição de documentação. Ou a gente faz esse contato com a família para retornar para a sua base familiar ou encaminhar para uma clínica para desintoxicação, enfim, para que eles possam voltar a ter autonomia. É emocionante porque eu vim para cá através da minha filha, que ela é coroinha da igreja, muito participativa na igreja. E a gente começou a criar esse vínculo com o pessoal. O Jacno Ricardo fez um chamado ali na igreja, quem queria ser voluntário, me prontifiquei e desde daí eu nunca mais saí. E a gente faz um pouquinho o que Deus dá para nós, né? Que seria bem mais, se tivesse mais voluntários também para ajudar nós. Mas a gente é em poucos, mas é com muita força que a gente faz isso. Enquanto esperam a hora do banho, interagem entre eles com direito à cantoria. Durante o banho, voluntários ajudam na higiene. No momento que ele chega lá, tu pergunta o nome, tu... Essas pessoas, ninguém identifica, ninguém quer saber, né? No momento que tu dá uma conversa, que o importante é a conversa. É perguntar como é que ele está, como é que foi o dia, como é que foi a semana, se está trabalhando. Falar sobre assuntos que às vezes eles não querem falar para os outros, eles falam para a gente. É muito mais do que simplesmente um banho. A gente tem objetivos de melhorar um pouco mais esse atendimento, mas é muito complexo, são pessoas que têm uma carga emocional negativa muito grande, então tem que ter muito cuidado para chegar, tem que ter muita calma, é um privilégio poder trabalhar ali, eu aprendi muito. Então um dos objetivos é eles tomarem o banho, trocarem a roupa e ganham a marmita, então isso é o que a gente faz, explicando para eles que o banho também é saúde, então a gente sabe que é uma vez na semana, mas pelo menos é uma vez que eles vêm aqui e tem esse atendimento humano. E cada um tem seus problemas particulares que a gente sabe que chegou, aí eles ficarem nessa situação de rua e que a gente entende muito bem alguns que vêm e que necessitam também de conversar, alguém que dê atenção e ser bem acolhido como se necessita e merece um ser humano. O projeto oferece um shampoo específico que foi desenvolvido em parceria com uma empresa. Além de produzir um shampoo que promove limpeza e um cheiro agradável, gostoso, que todo mundo quando toma banho gosta de ter essa sensação, o que nós pensamos foi em desenvolver para esse público que tem uma vulnerabilidade social, poder promover para eles também um bem-estar, um tratamento, um cuidado. Então nós colocamos junto no shampoo, que é um shampoo que hidrata, que limpa, mas também condiciona, ativos naturais, extratos naturais que ajudam a tirar uma coceira, tirar uma irritação, sarar aquela feridinha que tem, da coceira que fica coçando. Então além de limpar, a gente vai trazer benefícios e tratamento para quem usar. O desenvolvimento desse shampoo é o primeiro projeto focado em pessoas em situação de rua no Brasil. A indústria está aí para ajudar, está aí para fazer esse trabalho social. Então é importante que a gente faça essa união, unir bons profissionais, unir profissionais a bons projetos e unir profissionais junto com a indústria que ela quer ajudar e muitas vezes ela não sabe. E nós como associação sabemos os caminhos, junto com as pessoas que ajudam esses moradores, essas pessoas carentes que nós queremos ajudar. Eu acho que todo mundo ganha com isso, eu acho que a comunidade, eu acho que os brasileiros todos ganham com isso. E a gente fala sempre dentro da associação que o mundo é redondo. Quando a gente distribui o bem, de qualquer forma que ela seja, o bem volta para a gente também. Então fortalecendo, ajudando, transmitindo amor, dando carinho, através de um produto, isso é um grande feito, é um grande ato, é um ato de amor verdadeiramente. Novos desafios nos movem, na verdade, principalmente pela missão, pela causa mesmo. Além de uma empresa, somos pessoas que movem o mundo. Então nós sempre gostamos de nos imbuir nesses desafios, gostamos de comprar essas causas e lutar pelo próximo. Afinal de contas, o nosso propósito, a nossa missão de vida é transformar histórias e transbordar a vida das pessoas. Então é isso que eu penso enquanto presidente da DNA Vital e é isso que eu tento passar para toda a nossa família. Então um projeto desse, uma missão dessa, sempre é muito desafiadora, mas grandiosa. Eu acho que a gente às vezes esquece, até pela nossa correria da nossa vida, o quão as necessidades básicas fazem diferença de fato na nossa vida. Então a gente poder proporcionar um pouquinho disso. Para essas pessoas que às vezes passam despercebidas aos nossos olhos, isso é grandioso e nos torna pessoas melhores. Cerca de 40 pessoas são atendidas toda segunda-feira. A maioria homens, mas mulheres também são bem-vindas. Aqui é muito bom, sabe, a gente ter acolhido, tomar banho, janta, é muito bom aqui. Toda segunda a gente vem, muito importante, sabe, muito legal, toma um banho quente, troca de roupa, pô, é um acolhimento legal, é muito ótimo. É um projeto que abençoa a todos, ele não ajuda uma, nem duas, nem três, é a todos. O projeto existe há quase 10 anos, aqui no pátio da igreja Nossa Senhora de Guadalupe, em Canas Vieiras. Diácono Ricardo é o idealizador do projeto. Diácono, por que a escolha de Canas Vieiras? Olha, Maria Paula, essa escolha, ela veio do coração, né, a nossa paróquia hoje, ela tem 12 comunidades, e das 12 comunidades que nós atendemos, a que estava mais precisando desse apoio à população em situação de rua, era Canas Vieiras. E assim nasceu o nosso projeto Sede de Amor, focado na população em situação de rua, aqui de Canas Vieiras. É uma das bandeiras, né, que você levanta, por que trabalhar com essa população? Primeiro, um amor que eu tenho por essa pauta, né, eu me coloco muito no lugar daquele que vive em situação de rua. Aqui no pátio, você hoje já pode provar isso, tem várias histórias. Ninguém acorda pela manhã e diz assim, hoje eu vou morar nas ruas. Não, algo levou ele à rua. Um problema familiar, um problema profissional, um problema, muitas vezes, psicológico. E isso me chamou muita atenção. E como diácono, a missão do diácono é servir, é ser o servidor, é servir a comunidade. E eu busquei no meu serviço diaconal, de amor a Deus, de amor aos irmãos, trabalhar com a população em situação de rua. O projeto busca trazer dignidade, mas o envolvimento é muito maior, né. A gente vê aqui a questão da higiene, a questão da alimentação, mas existe um envolvimento maior, inclusive, assim, de encaminhamentos que vocês realizam, de assistência médica mais especializada. Fala um pouquinho sobre isso. Aqui nós acreditamos na recuperação do ser humano. Principal motivo do projeto, a máquina motivadora deste projeto é resgatar vidas. É dar oportunidade para aqueles que aqui estão, para que possam recomeçar a sua vida. E, às vezes, uma coisa muito simples, um banho, onde você ganha toda a sua roupa limpa, onde você, após tomar um banho, você tem a sua alimentação, seu kit de higiene pessoal. Há vários voluntários que sentam, conversam. Nós emprestamos os nossos telefones celular, para se ele quiser fazer contato com a família, porque esse contato com a família é importante para nós. cria um vínculo do projeto com a família. A gente pode conhecer a história de quem está aqui e, conhecendo a sua história, a gente pode ajudá-lo a voltar para a sociedade ou voltar para o seio da família. A gente sabe que cada um tem sua história, né, Diácono? Mas dá para traçar um perfil? Quem são essas pessoas que o projeto acolhe? Olha, nós temos de jovens de 19 a senhores de 60 anos de idade, né? Muitos homens, poucas mulheres, mas cada história que a gente escuta aqui, ela serve para refletir a fragilidade do ser humano. E logo após a pandemia, essa fragilidade ficou ainda mais evidente. É muito triste você ver um homem desnudo, tirar toda a sua roupa para tomar o seu banho e ali debaixo daquele chuveiro, ele chorar, ele desabafar, ele falar das suas dores, anseios, frustrações. Aí a gente começa a entender, porque a gente se coloca no lugar dele e vê que atrás daquela vida existe uma dor, um sofrimento. Às vezes a população olha para o rosto desfigurado, vou até ser bem grosseiro, né? Olha para aquele cidadão em situação de rua como o resto da sociedade. Mas naquele resto da sociedade existe uma história e essa história precisa ser respeitada, preservada e por que não buscar resgatar essa história? Esse resgate, esse olhar para o ser humano é muito a tônica desse projeto, né? É a peça fundamental deste projeto. E aí, Maria Paula, muitos aqui de Canasveiras não entendem. Muitos criticam o projeto, né? Muitas críticas, principalmente de alguns empresários, né? Mas eles não entendem se nós não fizermos algo, eles vão continuar vagando nas ruas. Não tem uma varinha mágica para tocar na cabeça do morador de estação e dizer, ó, some, desaparece. Não, eles vão estar vagando pela rua. O que o projeto busca fazer? O resgate, trazer de volta. E esse trazer de volta não é só o projeto. Nós precisamos que vários segmentos da sociedade, Prefeitura Municipal de Florianópolis, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, empresários, consegue, enfim, um todo, para que juntos a gente possa buscar uma solução para essa problemática hoje de Florianópolis, que é a população em situação de rua. Falando especificamente do projeto, existem planos de ampliação, conta para a gente. É, eu sou inquieto, né? A gente nunca está contente com aquilo, a gente sempre quer aperfeiçoar. Então, nós estamos adquirindo, junto da Ação Social Paroquial Nossa Senhora de Guadalupe, dois containers. Esses containers vão ter tudo que tem dentro do ônibus e algo a mais, uma lavanderia, onde eles vão poder lavar e também uma secadora e secar a sua roupa. Então, é um passo a mais do projeto e esse ônibus que está aqui atrás vai ser construído dentro dele com histórios oftalmológicos, com histórios odontológicos, para visitar grupos de idosos, visitar asilos, escolas. Aí vai ser feita uma parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis para que a gente possa utilizá-lo também em algumas escolas. E aí vai ampliar o número de acolhidos, de atendidos, né? Sim, essa é a nossa principal meta, poder acolher mais. Como? A gente atende só um dia da semana, todas as segundas-feiras. Com o container, a gente vai poder atender todos os dias, principalmente no banho, que hoje a maior dificuldade deles é um local apropriado para que eles possam tomar um banho com dignidade. Diácono, vamos falar da importância dessa parceria, né? Você já falou, mas a importância da parceria e dos voluntários, que a gente está testemunhando aqui, todo esse envolvimento. Sem eles, o projeto não existe, não ganha força, né? O voluntário, ele é o coração pulsante do projeto. Quem chega aqui se apaixona. Primeiro se assusta um pouco, não vamos ser hipócritas, assusta nos primeiros dias, mas depois se cria uma paixão. Nós temos vários voluntários aqui que já estão conosco desde o início do projeto, outros que chegaram há pouco tempo, mas tantos os mais velhos como os mais novos criaram algo muito bonito, que é um elo de amizade com o moradão em situação de rua. E respeito, eles nos respeitam muito. Aqui nesse pátio nunca teve nenhum problema, nenhum ato de violência, nada. Eles nos respeitam muito, porque eles sabem que a gente faz pouco, sim pouco, mas o pouco que é feito é feito com muito amor. Então eu louvo a Deus pela vida dos nossos voluntários. Quem quiser participar, que tipo de doações vocês aceitam? Olha, o projeto, Maria Paula, ele é mantido com o Bazar Beneficente. Então eu sempre peço roupa, principalmente roupa masculina. A nossa grande dificuldade hoje é roupa masculina. Então, se alguém quiser doar, é só vir aqui no pátio da Igreja Nossa Senhora de Badalupe. Fica aqui na Madre Maria Vilac, 1700, de segunda a sábado, no horário comercial. Hoje conhecemos o projeto Sede de Amor. Ações solidárias como esta fazem grande diferença na vida das pessoas. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa.